Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a tirar aquele adesivo que fica no blindex quando você coloca uma fita adesiva e com o tempo a cola da fita adesiva vai saindo, vai ressecando e talvez você tire até a fita, mas a cola dela fica e nada tira isso aqui, é muito difícil aqui eu tirei um pedaço já, que essa fita era de fora a fora nesse blindex aqui eu tirei um pedaço, mas deu muito trabalho, eu passei óleo diesel, eu vi na internet as pessoas colocando óleo e somo de laranja, eu fiz, mas não sai, é muito difícil essa cola aqui é uma cola de fita crepe, quando eu coloquei esse blindex, eu fiquei com medo das crianças trombar no vidro e eu coloquei a fita crepe e a pessoa até me alertou, a cola vai dar trabalho para sair depois, mas eu não sabia que era tão difícil de tirar e eu já estava até desistindo de tirar essa cola e aí veio na minha ideia de tirar com acetona, porque eu fiquei sabendo que ela tirava outras coisas e eu falei eu vou tentar tirar com acetona e não é que deu certo e eu achei tão interessante que eu larguei esse vídeo pra dar sim pra mim, fazer um vídeo mostrando como que é, porque muitas pessoas tem isso aqui e ficam sofrendo muito, tem pessoas que passam bombreio, várias coisas, mas é muito difícil, outras sem conhecimento passam lixa, se você estiver passando uma lixa num vidro ela vai riscar com certeza, porque a lixa é um efeito de areia, e a areia risca o vidro, aí você nunca mais vai ficar com esse vidro arriscado para sempre, então a melhor coisa que eu achei foi a acetona mesmo, um algodão vai passando devagar ela sai muito fácil, porque essa cola aqui ela estava até brancaçada, não saia, mas vamos na prática vou fazer uma demonstração aqui agora vamos fazer na prática, você pega uma acetona, acetona normal, tirar esmalte de unha, um algodão de molha tem esse prato aqui, porque se cair a acetona no verniz desse banco, acaba manchando o banco, então eu coloquei esse prato aí você dá uma passada, olha como que vai saindo muito fácil olha, vou ver para vocês verem certinho, esse adesivo mas não saia de jeito nenhum, olha, ele está duro olha, olha, nem com uma espátula não saia, olha a facilidade, depois que eu sofri muito com isso aqui eu descobri sozinho, porque na internet eu não achei nenhum vídeo para arrancar essa acetona arrancar essa cola de adesivo essa aqui é uma cola de adesivo de fita crepe, é o pior de todos e olha a facilidade e eu já estava até desanimado com esse adesivo já estava pensando em largar ele quieto aí, porque estava com medo de arranhar o vidro olha, agora você passa um seco tira o excesso da cola, porque senão ela gruda de novo olha, essa cola é terrível olha, está grudando até no meu dedo ela sai e volta aí você tira o excesso olha, colando no dedo aí vai passando vai passando um pouquinho descarta esse algodão sujo, está cheio de cola pega outro limpo molho de novo molho de novo molho de novo molho de novo se eu não tivesse postura o prato já tinha estragado o verniz toma muito cuidado aí vai passando um limpinho e já vai com outro algodão limpo tirando a cola ó passando em seguida ela é muito rápida molhada na frente tem seca atrás olha tanto de cola que tinha depois tem que dar mais uma limpadinha com pano detergente para tirar assim o restinho do excesso de alguma coisinha que sobrou sujeira e é isso aí pessoal como vocês podem ver o vidro está limpinho não tem mais nada não riscou o vidro está tudo certinho beleza então fica uma dica para vocês aí para quem está sofrendo com esse tipo de cola é terrível essa cola com acetona não dá muito certo vocês viram aí que é muito fácil e até o próximo vídeo vou estar ensinando mais algumas coisas que no dia a dia muitas pessoas sofrem e não conseguem resolver obrigado a todos e aí Tchau, tchau.